Como que você vai definir a forma de pagamento, forma de pagamento no seu pet shop? Você vai abrir exceções? Vão ter exceções? Exemplo, olha, aqui você tem que fazer o banho, tem que ser pago, fazer o procedimento, tem que ser pago. Ah, mas é um cliente que tem oito cachorros. Ele já fechou o plano para os oito. E ele quer fazer uma vacina e quer parcelar a vacina, mas a vacina a gente não parcela. Vão ter exceções? As exceções você também tem que deixar prevista, porque senão, olha o que vai acontecer. Você autorizou o seu funcionário a parcelar a vacina para esse cachorro, para esse cliente que tem oito cachorros, por exemplo. Aí depois vem um cliente que tem seis cachorros e pede para parcelar a vacina. O que o funcionário pode pensar? Ah, se foi autorizado parcelar para aquele que tem oito, acho que vai parcelar para esse aqui que tem seis também. Ele acaba parcelando. Aí daqui a pouco vem um que tem três cachorros. E ele pode repetir o mesmo raciocínio. Então, forma de pagamento, quais serão as formas de pagamento e se vão ter exceções e como e o porquê essas exceções acontecerão. De novo, deixar isso tudo muito bem alinhado.